Começou a festa de São Raimundo Nonato neste ano de 2020 aqui na paróquia do bairro dos Americanos. Com muita alegria, a comunidade recebendo os fiéis de São Raimundo Nonato neste ano, com todos os cuidados sanitários necessários para a segurança dos fiéis, para que todos possam participar com alegria e festejar assim o seu padroeiro neste ano de 2020. Nós estamos seguindo o decreto que foi feito pelo nosso bispo Dom Sebastião, seguindo todas as regras possíveis e também nós estamos seguindo as regras da vigilância sanitária. Semana passada nós nos reunimos com a vigilância sanitária aqui no nosso centro São Raimundo e eles também nos orientaram, né, também disponibilizar alguns materiais como máscara, álcool em gel e também o termômetro que é muito importante para estar aferindo a temperatura dos fiéis na entrada. Juntamento com a equipe, que é a equipe de acolhida, onde nós temos também os nossos dois vigias, né, eles ficam no portão já com álcool em gel e as pessoas que foram entrando já vão usando álcool em gel e aquelas pessoas que não têm máscara, né, que esquecem às vezes a máscara, a gente vai estar sempre dando a máscara porque é obrigatório esse uso de máscara. Então, no primeiro portão tem os dois vigias, eles estão com álcool em gel e estão com as máscaras. No segundo portão tem uma equipe com termômetro, aonde afere, né, a temperatura dos fiéis. E se observarmos bem, nós organizamos o espaço, as cadeiras, cada cadeira tem uma marcação, tem um distanciamento. A gente sabe que é um momento difícil, essa pandemia, né, mas aos poucos tudo vai se voltando, tudo vai se colocando no lugar. Então, estamos seguindo, né, todo esse rito, todo esse decreto da diocese e todo o decreto da vigilância sanitária com todos os cuidados. A alegria de festejar o seu padroeiro não diminuiu, e sim a sua fé aumenta a cada dia. O Padre Justine nos fala a respeito de como está sendo toda a organização da festa e assim também convidando aos fiéis para participar até o dia 31 de mais um festejo de São Raimundo neste ano de 2020. As pessoas associam que o festejo é só aquele momento que tem após a missa, e só que esses momentos não é prioridade. A prioridade é a Santa Missa, é o Terço, é a Ladainha, né, e isso sim é o ponto central de cada festejo. Quando se celebra o festejo de um padroeiro, é assim que acontece. As outras coisas de acréscimo. As pessoas estão mais preocupadas em saber se vai ter o show, se vai ter a animação. Não. O primeiro ponto é a Eucaristia. Ele é o ponto central da vida nossa, da vida cristã. Então está acontecendo, graças a Deus, depois de um período longo sem a missa com o povo, agora, graças a Deus, teve a oportunidade de ser aberto com o número resumido. A festa de um padroeiro é um momento de evangelização. Todos nós temos que saber quem é o Cristo. O Cristo é o nosso Messias, é o nosso Salvador. Então muitas pessoas estavam preocupadas. Vai acontecer? Vai. Aqui está acontecendo. A festa segue até o dia 31 de agosto, aqui em Coruatá, na paróquia São Raimundo Nonato, no bairro dos americanos. E nós queremos também convidar todo o povo de Deus para participar do nosso festejo de São Raimundo Nonato, todas as noites. Nós estamos tendo a Santa Missa às 19h, estamos tendo o terço às 18h. E lá da linha, e você é convidada a participar. Tem muitos fiéis que estão ligando, estão perguntando, Alessandra, se está tendo alguma senha para entrar. Não tem senha. Venha e a gente vai acolher você com todos os cuidados e com muito carinho. Venha, participe conosco e você vai ver que tudo realmente está pensado para você. Para que você participe conosco da Santa Eucaristia, da Santa Missa, e tenha um momento de fé, vai se aprofundando na sua fé, vai crescendo na fé. Então venha conosco e você vai descobrir cada dia o mistério de Deus na tua história, na tua vida e na vida dos teus familiares. Obrigado.